Hudson Silvestre e a notícia agora. Depois teve, pois teve através do GPS aí conseguindo localizar ela. Teve, o cidadão teve uma moto roubada ali na Gênero, em Câmara com a Avenida 6, próximo à Avenida do Mané. E o GPS estava acusando o local onde ele estava. Depois da, que foi atualizada a localização, recuperou a moto aqui no Pé-de-Mor. Aí eu parei no sinal em vermelho e o cara saiu de um canto escuro, pulou para cima de mim, puxou um revólver e levou uma moto. Felizmente tinha um rastreador, né? Felizmente, graças a Deus. Recuperei minha motinha, graças a Deus, estou muito feliz. Que bom, olha só, a gente vê a felicidade do cidadão aí, o instrumento de trabalho dele, que conseguiu ser recuperado essa motocicleta aqui. A gente viu o pessoal aqui da Polícia Militar do 9º Batalhão, conseguiu lograr isso e recuperar essa motocicleta aqui no Pé-de-Mor de Nova Cidade. As imagens do Águia, o Hudson Silvestre com o verdadeiro jornalismo raiz.